O vereador Alberto Barreto falou sobre os projetos aprovados pelo seu mandato e os recursos destinados por meio de emendas parlamentares. Transparência no dinheiro público. Esse aqui, hoje se você entrar no portal da Prefeitura e no observa Taubaté, você vai ver as emendas parlamentares. Transparência. Tem tantas emendas dos vereadores que são destinados para a Prefeitura, como das emendas dos deputados federais e estaduais. A ampliação da UPA-CECAP foi feita com emenda nossa também. Pode passar a próxima imagem aí. E também nós temos ali 800, mais de 800 milhões investido em infraestrutura. Nós temos aí no total de 34 projetos aprovados. E também falando aí que como presidente dessa casa, no ano de 2022, nós economizamos aí e devolvemos para a Prefeitura mais de 2 milhões, né? 2 milhões e 200 mil reais que foram devolvidos à Prefeitura, que pôde ser utilizado no final do ano lá pela Prefeitura. 2 milhões e 200 mil reais que foram devolvidos à Prefeitura, que pôde ser utilizado no final do ano.